Olá, queridos amigos, Mateus 21 retrata Cristo e seus discípulos em uma série de eventos que caracterizam a vida e o ministério de Jesus em cumprimento às profecias do Antigo Testamento. Ele se dirige a Jerusalém montado em um jumentinho como um servo manso e humilde, demonstrando sua simpatia para com as multidões que o aclamavam como profeta e como filho de Davi. A denúncia de Cristo no templo nos leva a refletir sobre a importância da reverência na casa de Deus. Jesus Cristo quis mostrar que jamais devemos desonrar seu Pai fazendo comércio no local reservado à adoração. Foi na entrada no templo, local onde as pessoas deveriam se preparar para entrar na presença de Deus, que Cristo curou todos os que a Ele se achegaram. Podemos notar a compaixão que Jesus sentia pelas pessoas e quanto Ele amava as pessoas. As crianças cantavam de alegria ao presenciar os milagres de Jesus. Os líderes religiosos, diferentemente de Jesus, não se importavam com as pessoas e estavam mais preocupados com a lei do que com amar as pessoas. Vemos aqui o contraste entre Jesus e os líderes judeus. A figueira estéreo amaldiçoada por Jesus nos mostra que Deus não está simplesmente preocupado com a aparência e que Ele espera mais do que isso, pois são necessários frutos que brotem de dentro para fora. Tais frutos somente podem vir com completa sintonia com Deus para que sejamos nutridos com o alimento espiritual através da oração e da leitura da sua palavra. Movidos pela inveja, na tentativa de prejudicarem o ministério de Jesus Cristo, os principais sacerdotes e anciãos questionaram a messianidade e a autoridade de Jesus. Cristo os confronta com a pergunta intrigante, frustrando-se os planos. Se os líderes religiosos da época de Jesus deixassem a arrogância e orgulho de lado, teriam interpretado as profecias sobre o Messias corretamente e teriam enxergado seus cumprimentos exatos na pessoa de Jesus Cristo. Relatos como esses nos ensinam que jamais devemos nos distanciar da verdade e da palavra de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade. A obediência que Deus requer de seus filhos é uma obediência sincera, motivada pelo amor, nutrida pelo contato diário com Deus e só assim poderemos servir a Deus verdadeiramente. Portanto, essas histórias nos mostram a necessidade de sermos humildes como Jesus, zelosos pela casa de Deus, compassivos com o próximo, estarmos em total sintonia com Deus e confiarmos em sua palavra. Hoje, você está disposto a dar esses passos em sua vida e viver o propósito de Deus para a sua vida? Pense nisso com carinho. Ótimo dia para você e sua família. Música Legenda Adriana Zanotto